Chegando! Chega Zé! Pode que esvolva, mistura, mistura, mistura o negócio Não quero contigo, um beijo pra você, meu patrão Você é melhor do jeito que eu, nem sei Qual o segredo que tem no seu olhar Você sorriu, eu me apaixonei A minha vida, eu sei você o que será Eu só te seduzi, não, meu ser Eu não respondo por mim Esse mal e eu só vejo você Eu não te ganho, vai ser o que será Que a vida vai me dar alguma, não me dá sim Me diga logo o que será Que é o namoro, sério, louco, é só ficar Me diga logo o que vai ser Olha os anjinhos, a gente, ó, pessoal Me diga logo o que será Que é o namoro, sério, louco, é só ficar Me diga logo o que vai ser Eu não mando escutar o que só ter Essa aqui é a solteira do forró E o fã couve, os solteirões que estão aqui Só quero brincar, beijar na boca E mais se namorar Sei melhor do jeito que eu, nem sei Qual o segredo que tem no seu olhar Nada de namorar, né? Você sorriu, eu me apaixonei A minha vida, sem você o que será Os seus olhos seduziram você Se me quiser, eu não respondo por mim Nesse mal e eu só vejo você Se eu não te ganhar, vai ser o meu fim Será que a vida vai me dar alguma, não me dá sim Me diga logo o que será Que é o namoro, sério, louco, é só ficar Me diga logo o que vai ser Eu não mando escutar o que só ter Me diga logo o que será Será que o namoro, sério, louco, é só ficar Me diga logo o que vai ser Que é o namoro, sério, louco, é só ficar Que é o namoro, sério, que mais? Simbora!